Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Tamo aqui com mais um vídeo e dessa vez vou tunar esse carrinho novo aqui que saiu na DLC de importação, o Tempesta Então vai deixando seu like aí e se inscreva no canal pra dar essa força, vamos mostrar os detalhes que tá aqui em fora, que dá pra ver E também vou deixar em primeira pessoa aqui pra vocês darem uma olhada no acabamento do carro, mano O negócio parece uma Lamborghini, vai vendo Então, ó Cadê esse espelho retrovisor aqui, hein? Tem nada de espelho? Tudo escuro? Mas ó, o carrinho é muito show, hein? Vamos ver se a tunagem dele vai ser boa Então vai deixando seu like aí pessoal, vamos lá Deixando seu like e vamos tunar esse carrinho aqui É um carro super Vamos ver como vai ficar Vou mostrar o detalhe do carro aí pra vocês, ó Tá certo? Eu vou manter essa cor provavelmente, tá bom? Mas... Vamos ver... Quais são as personalizações Ó... Frente e gostei, hein? Não sei se eu vou deixar isso, não Esse aqui é o tubo, né? São tubos É, não vou deixar não Vou deixar sem que eu não gostei, não Motor Máximo Escapamento É esse escapamento com certeza Não, capô Olha esse... Insano Ó, esse aqui ficou legal E esse aqui... E esse daqui... Mas eu acho que eu vou deixar esse... Gostei dele assim... É... Buzina Não vou mexer, não preciso Faloz, xenon A cor Vou manter a mesma Vamos ver aqui... Vamos ver aqui... Pintura Vai ser... Vai ser essa... Mas vou pegar... Metálica Vai ficar melhor Dá uma tonalidade diferente, né? Vamos lá Cor secundária também, metálico Mesma coisa, não vai mudar nada Aí deu uma diferença, né? Ficou... Mara, corrida Ficou um pouco diferente Vamos deixar assim mesmo Embrema, não Teto Anteninha? Não, não quero anteninha, não Vender, não Saia Spogger Vamos ver aqui... Eita, o tamanho desse negócio Parece do... Do Kuguma Esse aqui Deixar assim Ah, ficou legal, hein? Prefigue esse Vamos ver Esse aqui ficou legal Ok, tem mais alguma coisa Transmissão no máximo Turbo 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 no máximo Rodas Essa aqui é a roda original dele, né? Eu acho que eu vou deixar essa... Vai, vamos testar... Vamos ver um tipo de roda diferente Vamos ver Luxo Chromado Chromado Chromado... Não, acho que eu vou deixar o original A roda original dele ficou legal, hein? Que pena, não dá pra personalizar Bom, vou deixar o original mesmo É... Pneu Somente colocar a prova de barra Uma fumacinha Na cor do carro Ah não, tem a janela aqui Vamos ver a janela Vamos escurecer Tudo escuro E é isso aí, ó Olha como ficou o carro Ficou top Eu acho que a webcam Vai atrapalhar aí Nas edições do... Na verdade as modificações do carro Então na próxima Nos próximos veículos Eu vou tirar Vou deixar sem Tá bom? Vou deixar sem a facecam aí Pra ficar melhor Pra vocês verem as modificações Tá bom? Mas essa aqui eu vou manter Novo carro super Ficou 10 o carro Ficou bonitão, mano O carro Ó Isso é doido, mano É Será que é bem rápido, hein? Vamos ver Opa O carro é bem rápido, hein? Gostei, hein? Daqui a pouco vai ter Vamos soltar testes de velocidade Arrebentei com o carro Tá bom Gostei do carro Muito show Então é isso aí, gente Valeu por ter assistido o vídeo até aqui Não se esqueça de clicar no botãozinho de gostei Se inscreva aí no canal Pra dar essa força Até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON